Mais um homem foi preso por envolvimento na morte de um empresário daqui de Guarapari. O crime aconteceu em maio do ano passado. Veja os detalhes no caso de polícia. A polícia conseguiu prender o terceiro acusado de matar o dono de Jet Banana, Hugo José Gomes, de 46 anos, em maio do ano passado. Fábio Pereira da Silva foi quem atirou em Hugo. Ele foi preso em Belo Horizonte, Minas Gerais. Outros dois homens envolvidos no crime foram detidos em agosto do ano passado. Fábio é um criminoso perigoso e tem uma extensa ficha criminal. Detalhes sobre o caso ainda serão passados pelo delegado. E você confere na edição desta quinta-feira do Jornal Guarapari. E a polícia militar apreendeu uma grande quantidade de drogas por meio de uma denúncia anônima. Duas pessoas foram presas durante a ação. Ao todo, a força tática da polícia militar apreendeu 515 comprimidos de êxtase e dois litros de loló que estão nessas garrafas de bebida. Foi através de denúncia anônima que a polícia militar chegou até essas drogas. A informação é que um rapaz, conhecido como General, iria para a frente da escola Caique, no bairro Coroado, vender esses entorpecentes. A gente montou uma operação e prosseguiu para o bairro Coroado para tentar identificar quem seria esse cidadão. E no decorrer da operação, o Serviço Reservado conseguiu identificar quem seria o cidadão e visualizou ele adentrando na residência e saindo ele e mais um outro rapaz com duas sacolas, cada um com a sacola em mãos. O sargento acredita que essas drogas seriam vendidas no carnaval. Essa droga é muito vendida em baladas, em festas raves e na época do carnaval ela é muito consumida em vários locais. O lança-perfume também é uma droga que é muito consumida no carnaval. Na operação, um homem de 28 anos e outro de 24 foram detidos. De acordo com o sargento, eles já têm passagem pela justiça. Os dois detidos já têm passagem por tráfico de drogas e algumas outras ocorrências. Um já foi até suspeito de homicídio e ficou detido um certo tempo por um crime de homicídio. O sargento fala da importância da contribuição da população que ajuda o trabalho da polícia com informações. O 181 ajuda muito o serviço da polícia militar quanto da polícia civil. É importante que a população continue denunciando, que devagarzinho a gente consegue retirar esses infratores da lei, das ruas, para conseguir ter uma sociedade melhor.